Olá, empreendedores! Hoje vamos conversar sobre um assunto que muitos empreendedores, muitas pessoas que têm lojas, principalmente, têm muita dificuldade, que é a questão da vitrine. Como deixar uma vitrine bacana, atraente e, claro, que venda muito mais. Então vamos falar alguns conceitos importantes na hora de você trabalhar a sua vitrine, tá bom? Uma vitrine é a primeira impressão da sua loja, a primeira impressão é sempre a que fica. Então é importante que a sua vitrine tenha essa atratividade, que o cliente, quando passe em frente à sua loja, seja ela num shopping, num mall, ou seja ela na rua, num bairro movimentado, num bairro tranquilo, num lugar que tenha mais fluxos de pedestre ou mais fluxos de carro, Tudo isso tem que ser pensado na hora de você causar uma boa impressão com a sua vitrine. A vitrine, para a loja, talvez seja um dos fatores mais importantes na hora de convencer o cliente a entrar e conhecer a loja. Então, cuidado com essa primeira impressão. Faça uma vitrine realmente atrativa e que convença o seu cliente a entrar na loja. Outro ponto importante são os elementos dessa vitrine. É preciso que a vitrine tenha uma estratégia. Então se é um dia das mães, por exemplo, eu vou colocar ali produtos que são interessantes para quem está procurando presentes para as mães. Se for o dia dos namorados, a mesma coisa. Se for Natal, os elementos têm que conversar com a data. Se não for nenhuma data especial, é importante que a Liz tenha produtos que a gente chama de isca, com alta atratividade, tanto de preço, uma promoção, etc., quanto também do produto que tem mais senso de urgência. Não adianta a gente encher a vitrine com aqueles, como muitos empreendedores cometem esse erro de colocar na vitrine os produtos que estão ali encalhados, os produtos que já estão há muito tempo na loja, que já não têm mais tanta atratividade. Então esse não é o lugar. A vitrine não é o lugar para esses produtos. É importante que a vitrine tenha produtos atrativos, elementos que atraem. E principalmente, cria esse senso de oportunidade, de urgência, a partir do momento que você põe produtos que estão em lançamentos, produtos com promoção e faça uma boa mescla na hora de decorar a sua vitrine. Outro ponto muito importante é a questão do destaque dos produtos. Não podemos, temos que saber calcular na nossa vitrine, pelo tamanho dela, quantos produtos vão ficar coerentes naquela situação. Não podemos encher muito de produtos e nem também ficar uma vitrine vazia, tímida. É importante ter um equilíbrio na hora de você preencher os espaços da vitrine. Como eu dizia no começo do vídeo, se a sua vitrine, por exemplo, tem um alto fluxo de carros, não adianta você pôr peças muito pequenas, valores muito pequenos. Isso é bom para lugares com alto fluxo de pedestres. Quando nós temos alto fluxo de carros, a gente coloca produtos maiores, uma comunicação visual maior para que as pessoas consigam enxergar. Então, analise bem qual é o perfil da sua vitrine para você poder compor de maneira interessante e inteligente. Mais uma dica, comunicação visual. É importante trabalhar com banners, com adesivos, com decorações temáticas, com decorações que trazem multiníveis, vários níveis de produtos para não ficar tudo na mesma reta. É importante ter um balanço, um equilíbrio no design dessa vitrine. E não importa se a sua vitrine é pequenininha ou se ela é gigante. O importante é ela trazer a atratividade e quando o cliente olhar essa vitrine, ele conseguir sentir um equilíbrio, um equilíbrio entre níveis. Não ficar aqueles buracos, não ficar aquele fundo ruim, um fundo mal decorado, coisas móveis atrás. Tudo isso que vai tirando a atenção. A vitrine tem que ser limpa, equilibrada, atrativa, com estratégia, com produtos corretos, no tamanho correto de acordo com o fluxo, com uma boa comunicação visual, comunicando ali o que está sendo proposto naquela vitrine. Então, se é uma promoção, ter um adesivo, ter um banner, ter um escrito. Nem que for um escrito com canetas próprias para vidro. Tudo isso traz esse senso de urgência, de oportunidade, que faz com que o cliente olhe a sua vitrine e tenha vontade de entrar na sua loja e comprar. E um último ponto aí para você levar em consideração é a questão de atualizar frequentemente a vitrine. O ideal é que pelo menos uma vez por semana, pelo menos uma vez por semana, essa vitrine seja trocada ou seja mudada de alguma forma. Não é necessário, talvez, mudar completamente, mas é importante que você faça uma mudança, mesmo que gradual, pelo menos uma vez por semana. Isso também tem muito a ver com o fluxo de clientes. Se você, por exemplo, está num lugar de alto fluxo de pedestres, como shopping, como calçadão, como uma rua movimentada, é importante que as trocas sejam mais frequentes. Se você está no fluxo de carros, aí não precisa ter uma frequência tão grande. Então, são questões que você tem que analisar na hora de trabalhar a vitrine da sua loja. Então, fica aqui mais essa dica, ok? Para você que é empreendedor ou empreendedora. E já deixa aqui, se você gostou desse vídeo, seu joinha, se inscreve aqui no nosso canal. E também, se você quer fazer parte da nossa comunidade de empreendedores, acesse www.movasseempreendedor.com.br e faça parte lá da nossa comunidade totalmente gratuita, tá bom? Então, fique de olho aí na sua vitrine, faça um bom perfil de vitrine, leve em consideração esses pontos que eu levantei aqui no vídeo e mova-se com a gente.